Seja muito bem-vindo a mais um review, eu sou o Pedro Porplona e hoje eu vou atender a um pedido que muita gente fez. Semana passada eu falei sobre o livro Deus e a Pandemia, do Andy Wright, e o pessoal aí pediu que eu falasse também sobre o livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. E é o que eu vou fazer agora, nesse vídeo, e depois comparar também os dois. Assim como Andy Wright escreveu um livro sobre esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia do Coronavírus e de medo, insegurança, caos pelo mundo e em questões sociais e financeiras, John Piper também escreveu o seu livro. E esses dois já são conhecidos pelos debates teológicos que eles travaram entre ambos. E daqui nós temos, então, dois livros desses grandes teólogos que eu vou começar a falar sobre o livro de Piper e fazer uma rápida comparação depois entre as duas obras. Então, o livro de Piper se chama Coronavírus e Cristo e foi publicado em português pela editora Fiel. O livro é gratuito e está disponível para download em vários formatos. Creio que muita gente, inclusive, já leu. E o livro de Piper é mais fácil de analisar porque ele é dividido em duas partes bem diferentes. E a minha análise ainda é mais fácil porque eu gosto demais da primeira parte e minhas críticas ficam na segunda parte. Então, vamos começar aqui parte por parte. A primeira parte do livro de John Piper, que vai aparecer aqui, né? Você está vendo o livro aí na tela, só para que você visualize bem e saiba de que livro eu estou falando. E a primeira parte do livro dele se chama O Deus que Reina sobre o Coronavírus. E ele vai falar dos atributos de Deus e, principalmente, da soberania de Deus. É aqui que, para mim, o Piper mais acerta. E se você lembrar do meu vídeo sobre o anti-right, você vai ver que aqui é onde o anti-right ficou meio duvidoso, escorregadio. Então, o ponto fraco do right é o ponto forte aqui do Piper. E eu amo como o Piper vai definir a providência de Deus, a soberania de Deus. Ele vai chamar a providência de Deus de uma providência agridoce. Ela é esse tipo de molho que mistura o amargo com o doce. Deus é soberano, Deus está controlando os bons e doces momentos da vida, mas também as tragédias e os momentos amargos da vida. Nada escapa a sua soberania. E aqui ele vai trabalhar os atributos de justiça, de bondade, de santidade de Deus, para dizer que nós estamos nas mãos de Deus. E ele aplica essa verdade da providência agridoce, dizendo o seguinte, Momentos ruins existem. Mas pense comigo, a mesma mão soberana que não freia, que não para, que não destrói o coronavírus, é a mesma mão soberana que está nos sustentando, está nos guardando, está nos levando para Deus ao longo das nossas vidas e durante a pandemia do coronavírus. Então, quando você tira a soberania de Deus da tragédia, você também tira a soberania de Deus que sustenta, que direciona a tua vida. Por isso que Piper diz que reduzir a soberania é tirar o consolo e o conforto que Deus tem para nos oferecer. Então, essa definição de soberania agridoce, para mim, é o ponto alto do livro de Piper, é onde ele é pastoral, onde ele nos consola, onde ele oferece uma rocha para que a gente possa se apegar, ser consolado, confortado durante momentos difíceis, durante qualquer tipo de tragédia que esteja diante de nós. A segunda parte do livro de Piper agora, que eu quero terceir as minhas críticas, é chamada de o que Deus está fazendo através do coronavírus. E o Piper vai responder, então, em seis pontos. E eu quero, rapidamente aqui, dizer as seis respostas de Piper sobre o que Deus está fazendo por meio dessa pandemia. Eu vou ler aqui para você. Primeiro, ele está ilustrando o horror do mal. Segundo, enviando julgamentos específicos. Terceiro, despertando-nos para a segunda vinda. Quarto, realinhando-nos ao valor infinito de Cristo. Quinto, criando boas obras em meio ao perigo. Sexto, desprendendo raízes para alcançar as nações. Então, o Piper, a partir de uma leitura bíblica que ele faz, ele vê que Deus está falando e falou por meio da palavra a nós para que nós possamos encontrar esse tipo de resposta nas tragédias. E o que eu critico do Piper aqui é que por mais que momentos ruins e tragédias, dor e sofrimento sirvam para ilustrar o horror do mal e do pecado, para nos despertar para a volta de Cristo, para criar momentos e oportunidades de boas obras no nosso meio, para nos desprender e nos fazer alcançar as nações, pregar o Evangelho, para nos realinhar ao valor infinito de Cristo. Eu sei que os momentos ruins servem para isso. Mas é diferente de eu poder afirmar que Deus está fazendo algo específico com esse motivo específico. Ele coloca, por exemplo, que momentos ruins, como o da pandemia, podem ser julgamentos para pessoas específicas. E que eu creio que Deus pode e até faz isso. Mas eu não tenho como dizer que Ele está fazendo isso agora. Eu não tenho como dizer que Ele está fazendo isso em cada tragédia específica. Eu não tenho como olhar para um irmão da minha igreja que pede aconselhamento pastoral e dizer você está sofrendo porque Deus está lhe punindo. Ou sua família está sofrendo porque Deus está punindo os seus pais. Eu não tenho essa capacidade de interpretar o que Deus está fazendo. Então a minha crítica de Piper aqui é que oferecer essas respostas muito prontas e muito certas podem causar uma interpretação errada em um certo tipo de Ok, é isso que Deus está fazendo. Então vamos deixar Ele fazer. Vamos ficar aqui esperando que Ele faça todas as coisas. E eu falo isso porque conheço alguns tipos de pensamentos assim e já li coisas desse tipo de que Deus está punindo. Deus está trazendo juízo. Deus está fazendo isso e aquilo. Deixa Ele fazer. E às vezes isso nos dá uma inércia diante do mal. Esse é o ponto fraco de Piper e é o ponto forte de Wright. Se você não viu o vídeo, volta lá. Eu quero acabar comparando essas duas obras. Mas antes de comparar, eu vou dizer. Eu vou falar aqui bem rapidamente porque eu escrevi um texto só para comparações desses dois livros. Dos pontos fortes e dos pontos fracos. Ele está aqui embaixo na descrição. Se chama Dois Teólogos e Uma Pandemia. Lições de John Piper e Andrew Wright para as Tragédias da Vida. Lá eu faço várias citações, mostro os argumentos de John Piper os argumentos de Andrew Wright os argumentos fortes de uns os argumentos fortes do outro fraco de um, fraco do outro resumo tudo faço aplicações para as nossas vidas. Então é um texto bem completo que eu me debrucei aqui para escrever ele e você está com ele aqui no link na descrição. Tá bom? Quais são os meus pontos nesse texto? Quando Andrew Wright fala da soberania de Deus ele parece um pouco escorregadinho. Mas Piper do outro lado nos dá uma base sólida e consoladora da soberania de Deus a soberania agridoce de Deus. Por outro lado Piper ao responder várias questões e dizer certamente o que Deus está fazendo para mim ele traz uma aplicação prática que pode ser perigosa que pode nos levar a uma inércia que pode nos levar a essa preocupação de sempre estar tentando responder o que Deus está fazendo. Por outro lado Andrew Wright diz que mais importante do que o porquê é o quê? o que nós vamos fazer diante da tragédia e aqui eu acho que ele acerta mais que o Piper na aplicação prática. Piper consola mais e é mais pastoral Andrew Wright nos dá mais ação nos dá uma prática melhor para que nós estejamos diante das tragédias e não fiquemos só preocupados ou muito preocupados por que Deus está fazendo? Por quê? É punição? É sinal da segunda vinda? O que é? Não, mas nós pensamos o que Deus quer que nós façamos aqui e partamos então para a ação. É por isso que eu digo que onde Andrew Wright é mais forte John Piper é mais fraco e onde John Piper é mais forte Andrew Wright é mais fraco. Os dois livros se completam demais por isso que eu aconselho que você leia os dois e leia o texto que está aqui na descrição. Esse é o nosso review de hoje espero que você tenha gostado espero que você se edifique com esses dois livros com o texto que eu indiquei e com esses vídeos que foram gravados aqui não se esquece de compartilhar curtir aí o vídeo e se inscrever no nosso canal para que a gente continue espalhando boa literatura teológica e de ficção aqui no review valeu gente